Bom dia, boa tarde, boa noite, salvações geográficas também a todos vocês dos lados. O resumo da semana, vou trazer aqui para vocês duas informações muito, mas muito importantes aí. Uma, inclusive, que se desenrolou, vamos dizer assim, foi respondida. Essa semana aí que passou, e tenho certeza que muitos de vocês, do outro lado, estavam aí ansiosos. A palavra é essa mesmo, ansiosos, esperando por essa resposta aqui. Estou falando do concurso 2024, o concurso sexto que está em andamento, agora está na fase de escolha da banca lá. Vai ter ou não vai ter concurso? E o novo modelo de contratação temporária? Vamos ter resposta quando, afinal de contas? Então, para saber essas e outras informações importantes, importantíssimas, eu diria, sobre educação pública aqui de Minas Gerais e do Brasil como um todo, te convido a se inscrever aqui no canal e assistir ao vídeo de hoje. Bora para o vídeo, bora lá! Bom, antes eu gostaria de agradecer a sua audiência, a sua presença do outro lado, dizer que é muito importante que você esteja do outro lado aí, de assistir, né? É sinal de você estar buscando informações, né? Informações, as informações, eu falo sempre aqui, são sempre úteis, né? E nós devemos buscar, devemos buscar, sim, nos informar, quanto mais, melhor. Então, agradeço a todos vocês aí pela sua participação aí. Gente, acredito que uma das maiores dúvidas de todos nós aí, após o Zema aí decretar o corte de gastos aí, né? Uma canetada aí, passando por cima de todo mundo aí, né? É isso mesmo, porque se você não sabe o que eu estou falando aqui, depois corre lá e veja os vídeos anteriores que eu explico aí, essa questão do corte de gastos aí, como vai afetar a sua vida aí, a nossa vida em geral, né? Da população em geral e a sua como servidor também. Então, o Minas está sob esse regime aí de recuperação fiscal, principalmente na cabeça do Zema, mas somente na cabeça dele. É a solução para o estado de Minas Gerais aí. Infelizmente, é isso que temos aí para hoje aí. Portanto, se o estado está sob um regime, né? Sob esse regime aí que corta os gastos do governo aí em todos os setores, inclusive, né? Serviços públicos que afetam e muito a população do estado, né? E você, servidor público. O que poderíamos, né? O que podíamos esperar aí é que o concurso previsto para acontecer agora, em breve, né? Com a digital prevista ainda esse ano 24, fosse o quê? Fosse cancelado. Isso mesmo, qualquer um, né? Que pensa um pouquinho aí, né? Quando vê lá, corte gasto, vai pensar isso aí. Mas, anote aí. Eu vou anotar aqui, ó, também, né? Para cobrar depois. Essa semana, a gente teve uma reunião lá entre o Sindicútil e o representante do governo aí, né? A CEPLAG, a Secretaria da Educação aí. Para discutir diversas demandas aí dos servidores aí com o Estado de Minas Gerais, na área da educação pública. Estavam lá presentes, né? Garantiram, escuta aí, garantiram ao Sindicútil que sim, o concurso está com o seu cronograma mantido. Ou seja, previsto para acontecer sim, gente. Como eu disse, está na fase aí da escolha da banca, né? Depois que escolher a banca lá, vamos ter, né? Todo o processo aí, vai ter ele para na sua edital, etc e tal aí. Então, vamos aguardar. Olha que notícia, que informação, né? Para todos nós aqui estamos aí aguardando, ansiosos por esse desenrolar aí do concurso aí. Então, é sim uma informação importante, pois ela traz em si duas informações aí atreladas. Como assim, professor? Vou te explicar agora. Primeiro, gente, que o concurso aí é a melhor, é a melhor forma de você entrar aí na carreira de educação. Você entrar pela porta da frente, eu já disse aqui, isso, né? E volta a repetir, pois com ele, o concurso aí, você tem ratificado lá para sempre, né? A sua permanência em um cargo de educação. Você vai ser servidor efetivo aí, todo mundo sabe, né? O servidor efetivo tem seus benefícios aí, que o servidor contratado, infelizmente, não tem. Um deles, por exemplo, é o plano de carreira. O plano de carreira que está nesse momento aqui congelado, mas nós sabemos que depois desse embrolho se resolvido aí, vamos prosseguir com ele. Graças a Deus, tudo é temporário, né? Inclusive, os governos aí, estaduais, são temporários. Não esquecemos, não podemos esquecer nunca disso aí. Isso aí é muito importante também. Segundo, e também importante, não podemos esquecer que o atual modelo de contratação temporária leva em conta a sua classificação no concurso. Você sabia disso? Bom, sento lá, um dos primeiros critérios, né? E não deverá ser diferente do modelo adotado aí para 2005. Então, professor, eu tenho que fazer o concurso para conseguir uma vaga? Sim e não. Pois o concurso, gente, é um dos primeiros, sim, critérios lá. Mas existem outros, como por exemplo, né? O tempo de serviço aí, prestado no seu cargo pretendido. Então, se você lá é professor, já trabalha no estado aí, vamos chutar aqui, 10 anos, né? Você tem lá 3 mil dias lá, vamos supor, 3 mil dias, 2 mil dias lá de tempo de serviço. Esse tempo vai continuar sendo utilizado aí como classificação. Não podemos esquecer disso. Portanto, você deve sim fazer o concurso, pois será de grande valia para você, até mesmo para a contratação temporária aí. Portanto, você deve, por esse motivo aí, por esse motivo que eu acabei de explicar aqui, que o concurso é classificatório aí também, para as contratações, você deve fazer o concurso. Então, é uma dica valiosa que eu estou te dando aqui. Só isso aqui, já vai ler ele, né? O seu like aí e a sua inscrição aqui no canal. Caso ainda, né? Não sei. Mas não deixe também de comentar aí, porque você comentando aqui o vídeo, né? Você vai fazer com que esse vídeo aqui, essa informação, né? Ela chegue a mais... A plataforma aqui vai divulgar para mais pessoas. E como o objetivo do canal aqui é informar vocês do outro lado, né? E chegar na maior parte dos servidores aí da educação, por exemplo, que é do Estado, em geral, né? Então, eu conto com a sua participação do outro lado. Já que no canal aqui não tem, né? Não tem os patrocínios de ninguém, de nada aí. Somente contamos. Eu conto, né? Contamos, conto. Conto com a sua participação do outro lado, que é muito importante. Sim. Um simples like aí. Você não sabe o quanto que ajuda a gente aqui do outro lado. Um comentário aí que você deixa aí, né? Bom dia, boa tarde. Um cumprimento, né? Que seja. Já ajuda, tá? O canal, a plataforma aqui, a divulgar os nossos vídeos aqui, nosso vídeo aqui, para demais servidores aí do Estado. Como eu falei, somos quase 300 mil, quando está todo mundo aí. Então, vamos, gente. Ajudar aí, né? Ajudar. Ajudar a se informar, né? Ajudar todo mundo aí a ter acesso às informações aí. Então, é o objetivo principal nosso aqui no canal. Então, um abraço a todo mundo aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.